Pó, ó, ó, ó.. Pó, ó, 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 ó Pó, ó Vocês tão aí fingindo que não posicionei a câmera? Sabemos Que merda foi essa, gente? O que eu tentei fazer? Pelo amor de deus Sou muito, sou muito atora Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que eu vou vlogar pra vocês eu comprando algumas coisas Vou lá em afogada já já, não sei nem que hora Só que tipo, eu sempre começo o vídeo vlogando pra vocês Só que hoje eu não vou comprar muita coisa E eu sempre quando eu faço vlog, eu tenho vontade de mostrar pra vocês eu me arrumando Não sei gente, eu tenho vontade Então hoje é o dia Antes de começar o vídeo, deixa o like aqui embaixo pra me ajudar, que me ajuda muito E escreve aqui embaixo se você ainda não se inscreveu, tá? É muito rápido, muito prático Clica no botão de inscrever, ativa o teu sino Pra receber todas as notificações E vai no meu Instagram, que está aqui na tela Sempre deixou aí na descrição E gente, hoje eu apareci tanto lá Hoje é sexta-feira, hoje e ontem Quinta-feira eu apareci tanto lá pra vocês Que vocês já encheram o saco de ver minha cara Começou uma de besteira, fiz almoço hoje pra vocês verem Como que tá o babado lá no meu Instagram Então se tu não me segue, me segue, fica lá por dentro E é isso, chega de enrolação aí, vamos nessa A vinheta já passou anteriormente Eu moro bem perto de afogados Tipo, é uns 10, 15 minutos daqui pra lá Mas não é porque eu moro perto que eu tenho que ir de qualquer jeito, né? Aí eu vou passar o meu protetor solar Gente, ele tá quase acabando, eu vou sofrer aqui só Porque ele é toque seco Aí ele fica aquele negócio bem sequinho no rosto Toque seco, fica seco no rosto, né? Ele é fator 30, aí o que é que eu vou fazer? Vou misturar com essa base, com essa amostrinha de base Por quê? Porque eu gosto Pra não ficar uma coisa muito reboco Esconder meus negócios da cara Vocês tão entendendo, né? Com certeza Eu misturo E aí eu passo, né, gente? Como se eu tava passando base É tipo um negócio, como é que se chama? BB Cream, né, que se chama? Acertou, miserável Só pra fazer tipo isso Tô fazendo isso bastante ultimamente Gente, não cobriu nada, ó Dá pra vocês ver que não cobriu nada Eu pensei que ia cobrir Eu vou vim com um pouco da base Só aqui, ó Aqui, aqui, aqui Um pouquinho aqui Aí, gente, eu tô pegando um pó Esse daqui mesmo, todo quebrado Que vocês já sabem Vou pegar a mesma esponja Aí eu melo aqui só Passa aqui, ó Ele é bem laranja E vocês não sabem o que eu descobri Não tem essa sombrinha Essa sombra, no caso, né? Essa sombra aqui da Playboy Gente, eu usava ela como contorno Bem antes Eu dizia Vou usar como contorno leve E eu descobri, gente Que ela é tipo Tipo o tom da minha pele Como pó, entendeu? Aí eu passo assim, ó Aí eu aproveito E já passo bastante aqui, ó Pra usar tipo como blush Fazer minha sobrancelha Que eu fiz o favor, gente De ratar essa de novo Tipo, ratar assim Aqui embaixo Eu tirei bastante aqui embaixo Aí eu vou fazer aqui É, eu peguei muita sombra Pronto, já fiz Não ficou a melhor, né, gente? Mas a gente tem Agora eu venho com o meu iluminador E eu tô usando esse pincel, gente O mesmo que eu utilizei Pra passar o pó Eu tô usando ele Porque eu acho que fica Tão mais legal Tipo, ó Fica mais espalhado O iluminado Eu tô amando fazer isso E eu inventei uma coisa, gente Isso daqui era Meu borrifador de água Aí eu só tinha esse borrifador Aí eu botei aqui Minha misturinha Vou focar pra vocês, ó Espero que dê pra vocês verem Aqui, ó No finalzinho Assim dá pra ver Tá isso daqui escuro Que é o iluminador Eu misturei, gente Soro fisiológico E água Ó como fica lindo Ó Dá pra ver, né? Não Fica se mexendo Aí eu fiz uma pruma, gente Quando sou besta E eu deixo na geladeira Porque como fica gelada Ajuda a fechar os poros Aí vai tirar o efeito de pó Vê só Vai tirar o efeito de pó E vai fechar meus poros Vai ficar aquele negócio Vocês já viram que antigamente Muita gente fazia isso Se maquiava e jogava a cabeça Dentro de um balde de gelo Pronto Porque a make ficou com o acabamento Mais bonito Porque a água fica gelada, entendeu? Aí eu botei na geladeira Pra ficar gelada Aí eu faço assim, ó E eu exagero no iluminador Eu tenho que deixar bem longe Porque senão fica muito brilho, sabe? Tô na primeira vez no rosto, gente Eu juro pra vocês Eu fiz ontem à noite Aí eu só testei no braço Fica assim Aí eu vou deixar secar Meu Deus Agora eu venho pro rímel Tem que ter, gente Pra dar um efeito bem bonito Vamos logo pro cabelo, né, gente? Meu cabelo já tá todo bonitinho, né? Aí eu vou só passar o creme aqui Pra amarrar ele de novo Aí eu vou dar essa dica Que eu dei no meu Instagram E não dei aqui no YouTube Então quem não viu Vai saber agora Antes eu amarrava meu cabelo errado Eu botava o fita, qualquer uma E aí, gente Eu amarrava assim e tal E dava um nó e puxava direto Só que não é assim, gente Eu mudei Eu gosto do meu coque mais assim, alto Aí quando eu fazia esse efeito Que eu tô dizendo Eu amarrei hoje Aí se eu fosse amarrar amanhã Ia baixando Cada vez mais Ia ficando assim Aí tem a época que meu coque Fica lá aqui embaixo, ó Aí eu não gosto Eu gosto de uma coisa bem volumosa Aí eu vou mostrar pra vocês Que também gostam desse tipo de efeito Eu amarro normal Aí na hora de subir Eu não subo todo De qualquer jeito Eu subo mais embaixo E vou apertando um pouquinho em cima Aí eu subo bastante embaixo E aperto um pouco em cima, entendeu? Antes eu fechava de uma vez Tipo, nesse nível eu já fechava Mas não é assim Eu vou puxando aos poucos Ó E dá pra ver que ele fica bem rente aqui Tá vendo? Aí aqui você fecha Vou fazer meu baby hair Gente, quem não viu Peraí, só um minuto Vou colocar meu óculos Porque eu vou olhar pro espelho de lá, né? Aí sabe, né? Meu óculos é pra longe Quem não viu no meu Instagram Não sabe do que eu tô falando Mas eu dei uma dica lá pra vocês Tá vendo? Vocês perdem muita coisa Que não me segue no meu Instagram É a dica de como amarrar E daí essa do baby hair Vê, eu faço meu baby hair normal Depois que eu faço Eu pego qualquer tira E amarra Aí, gente Isso ajuda a tirar Aquele efeito do branco Do creme Porque eu faço com creme Ajuda a secar mais rápido Até quem usa gelatina Ajuda a secar mais rápido E fica fixo Firma bastante O baby hair, entendeu? Ele é crespo Aí ele tem aquelas ondinhas bem finas, sabe? Aí quando eu fazia meu baby hair E eu tipo, ia sair Ele encolhia Não ficava esticado Como a gente gosta Ele dava uma encolhida Aí eu fazendo isso Ele fica do jeito que eu quero E não precisa ficar muito tempo com isso, não Eu vou ficar pouco tempo Depois é só tirar e pronto Já usamos o desodorante Agora eu tenho que usar o perfume, né, gente? Porque não dá pra sair fedendo E eu gosto de passar aqui, ó Embaixo do suvato Porque eu tenho medo, gente De levantar o suvato Cheiro de alguma coisa Não sei, gente Eu gosto de passar embaixo do suvato É importante Ultimamente eu tô viciada, gente Nesse batom Ele, tipo, hidrata muito E dá uma corzinha, tá vendo? Tô viciada nele Porque ele hidrata bastante, sério Eu, às vezes, utilizo ele de noite Tipo, boto em casa Do nada, gente Às vezes eu tô assistindo televisão Ai, Thiago, por que tá de batom? Aí eu falo, é pra hidratar Do nada, eu tô com a boca vermelha Eu tô assim, né, gente? Bem básica Minha sobrancelha bem marcada Meu Deus, tá mais marcada que tudo Depois eu vou tirar isso Aí depois eu enrolo O meu negócio aqui, sabe? Eu só gosto de enrolar Depois que eu tiro Eu tenho uma blusa preta Que eu já tava fendendo de blusa preta Tá me esquecendo Meu relógio, né, gente? Que eu adoro andar olhando a hora São 2 horas e 49 Não, são 2 horas e 51 52 53 segundos E é isso Não sei onde é que eu vou aparecer agora pra vocês Se vai ser lá na casa dela A Lucy vai ser já em afogadas Mas é isso Acompanha o vídeo aí junto comigo Agora foi que eu me liguei, gente Eu tô ridícula com isso Mas, tipo, eu vou pra casa da minha sogra Eu falei, vou aparecer na casa dela E eu nem falei que eu ia na casa dela Eu vou junto com ela, né? Porque a gente gosta de andar juntas E pra afogadas a gente gosta de ir juntas Aí eu vou junto com ela, com certeza E eu vou mostrar lá ela pra vocês Que ela adora, meu filho Ela adora fechar aqui no canal Gente, na casa dela esperando Ela ainda vai tomar banho e tal Eu tenho que esperar E, tipo, eu nem disse pra vocês O que é que eu vou comprar Como amanhã é dia dos páginos Vocês estão vendo esse vídeo No sábado, que eu vou postar no sábado, né? Aí eu tô gravando na sexta Eu tô fingindo que hoje é sábado Como amanhã é dia dos pais Aí eu vou ter que comprar alguma coisa pro meu pai Eu tô pensando em comprar uma camisa Não sei ainda Vou ver lá na hora Não sei se eu vou comprar alguma coisa pra mim Não sei Vou na loja de três Se eu me agradar de alguma coisa Aí eu compro E é isso Acompanha o vídeo junto comigo Já estou acompanhando A gente vai numa loja Não sei qual ainda E eu não sei ainda o que comprar Gente, cheguei aqui numa loja E eu já tô na área de mulher Vou mostrar pra vocês O que eu tô escolhendo pra mim Olha que linda Mostra a sua Olha a de Marlene Não é linda? Eu achei a sua mais bonita do que a minha Não, tem não é Também é tua Tá mais bonita a sua, né, gente? A senhora vai levar ela? Tô pensando Eu queria ajudar ali Mas não tenho ajuda nem Ó, tem várias Eu vou escolher uma pra mim, ó Tem assim Como meu pé é 38 É difícil, sabe? De encontrar Eu gostei dessa Só que não dá Porque aqui é muito largo Com o meu pé Aí já não dá pra mim essa Gente, eu tô em dúvida Essa Ó, vou mostrar bem de perto Eu tô achando aqui muito nu Não parece que eu Ou essa Essa é um pouco sem graça Mas tipo Eu prefiro essa daqui Gente, eu já comprei Escolhi uma saudade Vocês vão ver Quando eu chegar em casa E eu comprei uma camisa pro meu pai Que eu vou mostrar em casa pra vocês Porque aqui tá uma agonia Eu tô com calor E eu acho que eu vou ficar doente, gente Tô me sentindo quente E em casa eu mostro pra vocês Gente, eu tô aqui na loja de 3 E eu vou mostrar pra vocês Porque Marlene tá com a dúvida Aí vocês vão me ajudar Ela tá em dúvida nessa tiara, ó É Não, tá escuro Não deu pra lá Aí tá bom Ela tá em dúvida na tiara A preta Bota outra Azul Ó a cara dela Com essa Eu prefiro essa Baixa a cabeça Baixa a cabeça Tá mais bonita essa A senhora que sabe Cheguei, gente, aqui E eu não mostrei muita coisa lá pra vocês Porque tava bem complicado pra gravar Eu tô me sentindo meio estranha Aí eu não mostrei muito pra vocês Mas eu vou mostrar aqui agora, tá? De sandália, gente Eu escolhi essa Porque eu não ia comprar nada pra mim Mas eu tava precisando Porque eu não tenho muita sandália assim Na verdade eu não tenho nenhuma desse jeito assim, ó Comprei a sandália Aí eu comprei essa branca Porque a outra, gente Eu tava sentindo ela muito estranha aqui E ela é estranha pra vocês subirem o pé Eu tava achando esquisita Essa daqui não Ela fica junto no pé Não sei explicar pra vocês O pé fica aqui Aí quando você sobe Sobe os dois juntos, sabe? Na outra não Subi o pé e a sandália Não sei, achei estranho Comprei essa Não é linda Ela ficou muito pé Até o último de feio amarelo Foi Aí eu comprei essa Eu melei aqui de batom Comprei pro meu pai, gente Essa camisa Ó, dá pra vocês verem Tem esse detalhezinho Tem botão aqui normal Tem uma gola E tem esses detalhes aqui no braço Gente, já é o outro dia Hoje já é sábado, né? Como eu falei no começo do vídeo Gravei isso ontem, na sexta-feira E aí hoje eu fui trocar a camisa Porque eu não gostei Eu pedi a opinião Pedi a opinião da minha sogra e de Tiago Eles disseram que a camisa tá pequena pro meu pai Eu fui lá trocar hoje Eu vou mostrar pra vocês E aproveitei e comprei uma blusa pra mim Uma pra Tiago E um calção pra ele Aí eu vou mostrar pra vocês Então, vou mostrar agora Comprei, gente Essa blusa aqui, ó Com cupcake Quem me conhece sabe Que eu gosto de coisas assim Bem infantis Tem um biscoito aqui Porque eu tô comendo, né? Mas enfim Ela é assim, gente Branquinha Aí tem esse cupcake Que dá um destaque Aqui tem o nome cupcake, ó Ela é tamanho P E pro meu pai, gente Eu comprei essa daqui Tá aqui essa etiqueta Porque se não der Eu vou trocar Eu não sei se é G ou se é M O tamanho que ele usa E eu não quis comprar do estilo Que eu comprei essa Que eu mostrei pra vocês anteriormente Porque eu não tinha lá Umas tão bonitas, sabe? Eu não gostei E só tinha P E P não é o tamanho dele Essa é normal vermelha Ela só tem esse detalhe mesmo E ela é toda vermelha Mas eu achei ela bem legal E estilosa Ó, aproveitei que eu ia comprar Uma blusa pra mim Comprei esse calção pra Tiago Ele gosta do tamanho P Tá com a etiqueta também Porque ele ainda não provou Aí se não der eu vou trocar E tem esse regulador assim, né? Porque é bom pra apertar Tem bolso, normal E tem esse detalhe aqui, ó Eu adoro calção Com algum detalhe na perna Eu acho que fica bem bonito E comprei vermelho Que é a cor preferida dele Vocês já estão cansados de saber Comprei também essa camisa Não tinha vermelha Senão eu tinha trazido vermelha também Aí ela tem esse nome Adidas Normal Ah, nem sabia, ó Isso daqui é de burra Não sei explicar É fofinho Tipo, não sei explicar, gente Não é pintado É um negócio que vem pra fora Enfim, ela é assim Azul, ó Bem bonita E foi só isso mesmo Que eu comprei a mais Não ia comprar ontem Porque eu tava com pirangagem Aí hoje eu fui e comprei Se eu tivesse comprado antes Eu tinha mostrado pra vocês Eu vlogando Mas eu me dei o coragem De comprar hoje Porque eu tava pirangueira ontem E esse brinco, gente Ele é bem assim Ele é pequeno E eu cheguei ao mesmo tempo, sabe? Pra eu usar normal Sei lá Achei muito bonito E eu gosto de brincar assim De pedrinha Porque quando bate o sol Fica maravilhoso Comprei lá na lojinha de três Vale Ela escolheu essa Mostra, baixa a cabeça Ela escolheu essa Tá focando? Tá Ela escolheu essa Com vermelho e cinza Ficou bonito Aí ela soltou o cabelo Pra mostrar Gostar de dar a apresentação E foi isso, gente Eu só quis mostrar mesmo Pouca coisa Como eu disse Eu não ia comprar nada demais Aí eu por isso Que eu gravei aquilo em casa, né? Já patei alguma coisa E eu queria conversar Algumas coisas com vocês Como eu conversei lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Deixem o like aqui embaixo Que vai ajudar Que é extremamente importante Se inscreve aqui embaixo Se não se inscreveu E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau